Olá, bem-vindos ao 15º episódio do podcast Café Conexão. Hoje recebemos nossa afiliada, a empresária Thay Milani, especialista em imagem e cores, há quatro anos trabalhando com mulheres reais e ama o que faz. Mesmo com uma rotina puxada, ela faz questão de cuidar pessoalmente dos seus afazeres e principalmente dos seus três filhos, com bastante cumplicidade e companheirismo. Ela exerce uma influência natural na vida de outras pessoas e tornou-se uma digital influencer de referência. E é sobre a arte de influenciar pessoas que iremos embarcar nesse bate-papo inspirador. Eu sou Cintia Kitt, diretora do Grupo Conexão Empreendedoras. Com vocês, a palavra é de Manu Mourão. Aproveitem. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Café Conexão. Hoje recebendo uma convidada maravilhosa, que eu sou fã, que é a Thay Milani, influenciadora digital. Ela atua aqui em Curitiba, em todo o Paraná. Ela é uma super referência e Thay, seja muito bem-vinda. Já vou começar te mandando essa pergunta aí. Quando é que você se deu conta que com 15 mil seguidores, você era uma influencer, influenciava as pessoas e resolveu investir nisso profissionalmente? Teve alguém que te inspirou naquela época que você descobriu que você era uma influencer? Oi, gente. Então, muito obrigada pelo convite. Estou super feliz em poder participar aqui do podcast da Conexão Empreendedoras. Admiro muito todas vocês. Até hoje, quando falam para mim, Thay, me fala o seu trabalho de influenciadora. Ou me passa a sua biografia. Estava até rindo. Eu nunca ponho influenciadora. Porque eu acho que a influenciadora, ela é para ser natural. Ela influencia justamente sem ter esse peso, sem ter essa posição de influenciadora. Então, assim, quando eu vejo muito, eu falo o que eu gosto. Sempre foi assim. Eu fui muito eu. Então, eu mostro para as pessoas o que eu estou usando. Mostro o jeito que eu gosto de usar as roupas. O que eu comecei a fazer é como eu gosto de misturar as cores. Porque eu sou apaixonada por isso. E as pessoas foram se identificando com isso. Algumas com dúvidas. Outras porque se identificavam com a minha vida mesmo. Com crianças. Porque eu vou mostrando um pouco de tudo. Outra coisa que eu acredito que isso tenha influenciado na minha trajetória. E aumentando os seguidores. Enfim, porque eu sempre falei também que eu não ligo para número de seguidor. Gente, juro. Eu nem vejo quanto que está. Quando eu vejo lá, me pergunto. Eu falo, gente, eu não sei. Veja lá quanto que está. Eu não sei. Porque para mim isso não importa. Para mim importa quem está falando comigo. Quantas mensagens eu recebo por dia. Quem está interagindo comigo. Tanto que esses dias até tem uma bronquinha lá no meu Instagram. Falei, ó, gente. Vocês não estão comentando lá nas minhas fotos. Eu vou parar de fazer conteúdo. Porque eu quero feedback de vocês. Eu preciso saber o que vocês gostam. Se vocês não gostam. Eu estou postando para vocês. Eu pesquiso e estudo para isso. E daí elas... De jeito, eu recebi e dei tanta. Mas tanta mensagem fofa. Dizendo. Ai, pelo amor de Deus. Não. A gente quer. E a gente só não tem o costume de ir mais no feed. Porque eu recebo muito inbox. Muito, muito, muito. E realmente, hoje em dia, mais stories, né? Eu sou muito mais stories do que o próprio feed do Instagram. Então, mas infelizmente, como tem... Eu estou aprendendo aos pouquinhos. Porque, como você me perguntou, eu não sei muito profissionalmente, sabe? Eu não estudei profissionalmente o Instagram. Se você me perguntar de métrica, eu não faço a mínima ideia. Eu não sei. O que agora eu estou aprendendo um pouquinho é que das métricas, então, que tem... Se tem mais comentário no feed, acaba aparecendo mais para a pessoa. Se você curte, se você... Comenta. Então, que isso realmente faz diferença para você estar ali. Para as pessoas não te esquecerem. Para ver que você está ali no cotidiano. Tanto que no meu Instagram, sou super eu. Sou 100% eu, gente. Quem me segue no Insta sabe que, assim, dá para ver tudo que acontece na minha vida no dia a dia real, oficial. Assim, com os três, no trabalho, quando eu ia para os eventos. É isso. 100% eu. Não tem ninguém que me ajude. Eu mesma me ajudo. Nossa, perfeito, tá? E duas coisas que eu queria falar. Uma é que eu acho que a carreira de influencers, a gente até falou antes, né? Isso virou um negócio. Então, hoje tem faculdade para ser influenciadora, enfim. E quando a gente vai pesquisar essa carreira a fundo, eu que trabalho com RH, acabo olhando isso, por exemplo, você vê que ser influenciadora é consequência de ser relevante e autoridade, ou seja, ser de verdade no segmento que você atua. Então, você tem que ter uma profissão e a consequência é influenciar genuinamente, não o interesse, né? Então, é legal isso. E, assim, quando você fala sobre eu sou eu 100%, me lembrei agora, acho que foi sexta-feira que você colocou as crianças no carro e pegou e desceu para a praia sozinha. Isso tem a ver com a segunda pergunta que eu vou te fazer. Eu fui para o banho pensando, gente, eu não sou capaz de ir com a Duda, que tem três anos sozinha no mercado, como é que ela dá conta de três? E aí vai a minha pergunta. Você tem muito glamour na tua vida, né? Eu já te fiz essa pergunta pessoalmente. Você tem um monte de gente que te apoia? Babá, assessora, assim. Você tem uma equipe, não é? Não é possível. É isso. Eu tenho uma operação por trás de você para dar conta de tudo isso? Ai, gente, vocês vão achar que eu sou doida, mas eu não tenho, eu nunca tive e nunca gostei de ter. Isso que é o pior. Eu sempre gostei de... Tudo que eu faço, eu gosto de eu mesma fazer, ou pelo menos eu estar supervisionando, eu estar em cima. Imagina se eu não vou com meus filhos fazer isso. Então, assim, quando a Júlia nasceu, minha primeira, eu lembro que meu marido e eu, a gente, um pouco nervosos sobre toda essa primeira, filho, como que ia ser em casa. Pra você ter ideia, a gente contratou uma enfermeira. Ela foi dois dias, se não me engano. E eu mandei ela embora. Tipo assim, ai, não preciso. Eu já entendi o negócio. Obrigada, eu vou me virar sozinha. Tchau. Da Laura também, eu não quis ter ninguém. Eu achava, assim, que comigo, eu e ela, a gente se entendia. E eu sempre falava pra Júlia, pra mais velha, hoje em dia eu falo pras duas que eu tenho, tô, né? Eu falo, ó, gente, eu sou uma, vocês são duas, são minhas filhas, então eu preciso que vocês me ajudem. Então eu ajudo vocês e vocês ajudam a mamãe. Então é sempre muito, eu falo muito com elas, eu converso muito com elas. E pra mim é isso que faz toda a diferença. E da praia, eu ia pra praia, eu sempre fui com eles, sozinhas, eu sempre vou, né? Todo final de semana quase, eu ponho os três no carro, vou cantando com eles. Com o Tomás, eu tento sempre no horário que eu sei que ele dorme, depois do almoço, então ele pega num soninho no carro. Mas a gente vai se divertindo, vai cantando, vai conversando. Uma vez, a gente foi até, o meu marido, né, pela empresa, ele viaja muito. Então ele tava uma vez na Alemanha, numa feira, e a gente ia pra Disney, e eu tinha só a Júlia Laura. Então eu ia encontrar com ele, né, lá nos Estados Unidos. Então eu peguei as duas, bem de boa. Gente, acho que essa viagem é o que eu mais recebi mensagem, tipo, não tô acreditando. Eu recebi assim, tá, e você não tá querendo mostrar a babá, né? Não imagina, eu não tô levando ninguém, eu tô indo eu e elas. E a gente vai encontrar com o meu marido lá. Mas eu fui, peguei, fomos pro aeroporto com as malas. E assim, eu acho que é natural, gente, são minhas filhas. Eu amo estar junto com elas. E não porque, né, acho que eu não sei se eu não encontrei ninguém, ou se realmente eu gosto de fazer tudo juntinho com elas, e ter essa parceria com elas, sabe? Essa amizade mesmo. E elas sentem isso em troca. Então elas me ajudam muito, por isso que eu falo. Gente, eu não reclamo de ter três, porque eles me ajudam e eu ajudo. Então pra mim, assim, é o prazer. Outra coisa, eu sinto prazer em ir nessa função de ser mãe. Eu amo mais do que tudo nesse mundo. Eu não me desgasto, eu me divirto com eles. Claro, tenho meus perrengues, obviamente. Mas, assim, 99% a gente tá numa boa e se divertindo, sabe? Então eu sempre olho por esse lado. São meus filhos, vão crescer esse período que eu tenho pra ficar com eles. E então eu vou aproveitar o máximo que eu consigo e amo. É por isso que inspira, é porque é de verdade. Eu vejo isso também como mãe de três, e tenho certeza que a nossa audiência aqui tem mães, mulheres. A gente consegue ver essa verdade, tá? Então, muito legal, assim. A gente vê uma pessoa simples, sem frescura, e que tá afim mesmo de viver uma vida de verdade. Isso é muito inspirador, isso influencia. Tem muita força. E pra fechar, Thay, conta pra gente como é que você imagina que uma pessoa que queira começar nessa carreira, investir nesse sonho digital influencer, enfim, ou o nome que você queira dar, não sei como é que vai ser agora, pro futuro, né? Quais são as suas dicas e conselhos pra quem tá querendo começar? Então, a minha dica é o que eu realmente faço, que eu acho que dá resultado, é você ter o teu nicho. Então, você saber com quem você tá falando do outro lado. Não adianta também você querer expandir muito. Então, imagina se eu começo a falar de moda, economia, filmes, isso não dá certo. Confunde muito as pessoas, assim, que todo mundo que entra no meu Instagram sabe que vão ver as crianças, até porque se não veem as crianças, acho que eles têm quase mais fãs do que eu já, mil vezes. Então, aí, já tem o time Tomás, time Laura, time Júlia. Então, assim, eles sabem que vão ver isso, então vão ver, assim, coisas do meu trabalho, então, de moda, provador, que eu amo fazer, dicas de moda, conteúdo nesse foco. Então, eu acho que se você focar, realmente, nesse conteúdo que você gosta de fazer, você preza e não querer abraçar o mundo, porque isso que eu falo, hoje em dia tem tanto perfil, tanto, se você não se especializar em uma coisa, né, no nicho, eu acho que acaba ficando muito perdido, sabe? É a mesma coisa que eu falo de influenciador com marca. Se você não pega as marcas que realmente têm a ver com você, e você pega um, cada semana tá, né, ou cada semana você tá num dermatologista, cada semana você tá numa clínica de estética, cada semana você tá falando de um produto, sabe? Ah, fica muito perdido isso. A pessoa fala, tá, mas qual que é bom? Se ela vai em quatro, não entende isso. Então, pra mim é isso, você valorizar quem tá com você, valorizar seus parceiros, por isso que é importante essa escolha que você faz, eu escolho sempre pessoas que têm o mesmo pensamento que eu, os mesmos valores que eu, a marca que eu realmente gosto de usar, por isso que eu gosto de valorizar muito, e eu gosto desse retorno. Então, pra mim e pras minhas clientes e pra quem me vê no Instagram, é isso que eu espero. Eu quero, gente, é a minha troca, eu quero uma troca 100%, tanto que por isso que eu não ligo pra número. Porque eu acho que quanto maior, menos eu vou conseguir ter essa aproximação. Então, assim, eu não ligo, eu quero só que as pessoas continuem falando comigo. Ah, eu vou fazer um evento, eu amo ver, sabe? Tá, eu vi você lá no Instagram, eu vou com você no Instagram. Pra mim, isso que vale. Assim, só pra, número por número, pra mim, eu tô zero interessada. Sensacional, sensacional. Eu acho que tem, estudando um pouco até da questão de marketing digital, pra ajudar as empresas também, a gente vê essa questão dos nichos mesmos, né? De segmentar e de ter um super nicho pra você atuar e criar reputação naquilo. Acho que essa dica é muito legal. Thay, poderia passar horas conversando aqui. Cíntia, vamos trazer a Thay de volta, porque tá maravilhoso, mas eu preciso te agradecer, Thay, dizer que você é uma delícia, é muito gostoso conversar com você, é muito gostoso te acompanhar. É verdade mesmo, você tem aqui uma fã, alguém que acredita no que você traz, realmente, e tenho certeza que a nossa audiência concorda. Muito, muito, muito obrigada. Espero te ver de novo aqui, ou em qualquer lugar que a gente se encontre. Deixa os seus contatos, suas redes sociais, pra que todo mundo siga a Thay. Eu quero ver esse número bombando, porque ela é maravilhosa. Obrigada, Thay. Um beijo e até a próxima. Um beijo, amada. Foi um prazer todo meu, e eu super topo participar de novo, principalmente quando começar a abrir, se Deus quiser melhorar toda essa situação, a gente vai se encontrar e vamos fazer um café presencial pra todo mundo, e a gente faz mais conteúdo ainda. Deixa o seu arroba pra gente. Ah, é, a minha rede social é arroba Thay Milani. Esse episódio teve o patrocínio da Misty Café, que possui a solução completa para o fornecimento do serviço de café expresso e bebidas quentes para sua empresa, disponibilizando as melhores máquinas do mercado e cafés em grãos de alta qualidade e com uma linha de insumos exclusiva. Legenda Adriana Zanotto